Olá, estudantes! Como estão vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou explicar para vocês, segundo ano, a semana 7 do PED complementar. Vamos lá? Respeitar os outros é também ser responsável pelo bem-estar do outro. Sendo assim, analise os textos abaixo e responda as questões. I think it should be responsible for other people's lives. Nobody should leave their homes unless it is for some important reason. Então, vamos traduzir aqui para poder ver, né? Nós temos aqui, ó, opiniões sobre o que ela falou, sobre o que a Laura falou, ok? Então, o John Adams falou. I don't think it's necessary to stay at home. I'm Mary Collins. I agree with you, Laura. Gregory, naturally. I have the same opinion, Laura. Então, opiniões de cada um referente ao que a Laura postou. E aqui, nós temos a pergunta. Segundo texto, escolha a opção correta. Então, John Adams pensa como Laura. Gregory discorda de Laura. Mary Collins concorda com Laura. Mary Collins é imparcial em sua opinião. Vou olhar lá e ver direitinho e marcar a opção correta. Dois. Nobody should leave their homes unless it is for some important reason. Na frase acima, que aparece na postagem de Laura, nas redes sociais, marque a frase sinônima. Sinônima. People should stay at home and go out only if it is very important. It doesn't matter if people go out or not. People should never leave home. People may go out if they want to. Então, vamos olhar lá, ver qual é esse nome e marcar aqui a opção correta. Aqui, nessas quatro aqui. Nessas quatro aqui. Número três. Segundo texto abaixo, que trata das medidas de segurança e isolamento social da cidade americana de Salt Lake City, no estado de Utah, responda e marque com X a opção correta. Vamos ler o textinho aqui, né? South Lake Country, stay safe, stay home. In effect, March 3rd, April 13th, 2020. Business closet. Hair and air life salons. Barbershops. Washing electrolysis providers. Days pass and the estheticians. Permanent makeup. Abram trading. Body and facilities. Message entertaining. Swimming pools and splash pads. Acquiring zooms, aviaries and museums. Playgrounds and recreation centers. Arquades, bowling alleys and movie theaters. Gyms and fitness centers. Theatres and performance venues. Indoor play centers. Social clubs. Vocês vão ver, né? Ler direitinho, introduzir pra poder responder. Estão proibidos. Letra A, os playing grounds e centros de recriação. Letra B, as rodoviárias e estações rioviárias. Letra C, as mercadorias e supermercados. Letra D, as agências bancárias. Letra E, os lugares que fazem tatuagem. Vocês vão marcar quais estão proibidos, ok? Essa semana são essas atividades. Ok? Façam. E, se caso tiverem alguma dúvida, podem procurar no privado do celular, ok? E, se caso tiverem alguma dúvida, podem procurar no privado do celular.